Pensa que eu te amo, que eu vou que te amo Você e sua vida Vai ser melhor assim, se não tá mais afim Não tem uma saída Eu te amo tanto e quando a gente ama só quer ver o bem Você vai embora, eu vou ficar chorando, mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer, o que é que eu vou fazer? Ai, mas você vai doer Vai doer Anjo, fiz parte da sua vida Quem lembra dessa? Respirar, preciso respirar Anjo, eu fui sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias, esse grande amor Mas ainda tenho esperança Esperança Em tuas mãos Estalhe o coração Oh, meu sonho Que é namorar comigo Balança a cabeça e diz que sim Abra o sorriso e vem pra mim Me dê um sinal Me dê um sinal Me chama que eu vou Eu vou, como eu vou Quer namorar comigo Vou me dar com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto Você é amor Amor sincero Tenho dez minutos de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouca ação É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói Me causa insegurança Mas pra você superar Tenho uma chance de se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Enquanto eu tiver vida Ou melhor Até depois Que outra vida É verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento na cena Mas pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor Detalhe o corpo aqui Foi Deus que entregou o que presente em vocês O que sonhavam de viver Grande amor assim Foi Deus Foi Deus No coração que um dia pediu Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi Pela primeira vez Foi Deus Que me entregou o que presente em vocês No teu sorriso eu quero viver Com teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez teu amor empregar Que não sentia Que não sentia O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com a folha solta no ar Não eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que eu não disse sem você E pedi pra você E pedi pra você morar Eu não consigo ter você Assim que estou São mil amores para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim que estou São mil amores para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Aplausos